Olá pessoal, você que está em casa aí de quarentena, hoje estarei ensinando um exercício em seco. O que eu preciso aqui, ó? Estou esvozinho, fita adesiva, caneta piloto, um colchonete, equipamento, eu estou usando aqui, esse equipamento aqui de PSC, de competição, tá? Estou aqui com a minha arma, com os carregadores. Se você não tiver esse tipo de equipamento aqui, você pode usar esse aqui, ó, tá? Também serve, e você também pode fazer esse exercício também com esse aqui, ó, que é de pote velado. Vamos lá, o que eu preciso aqui? Caneta primeiro, tá? A caneta, a caneta e o adesivo. Já até coloquei aqui, ó, usando essas bolinhas aqui, ó, com um ponto de referência. Então eu coloquei o adesivo, tá? Coloquei como um ponto de referência. E toda vez que você for colocar, coloca sempre direção aos seus olhos, tá? Sempre direção aos seus olhos. Vamos lá. Estou em vazio, mostrar que a arma está vazia, não tem nada. Vou colocar o estúdio aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Já ressaltando os cinco, você está iniciando aí, você precisa, ó, seguir os cinco fundamentos do tiro. Posicionamento do corpo, dois empunhadora, três visada, quatro respiração e o quinto, o acionamento gatilho. Vamos lá. Primeiro, o posicionamento do corpo, já fiz aqui, tá? Que é a mesma direção do ombro aqui. Dois, a empunhadora. Ó, saquei. Girei. Terceiro, visada. Levantei a arma em direção aos meus olhos. Respiração. Tenta controlar sua respiração entre 30 e 60 e 30 e 60. E o último, o que é acionamento do gatilho. Ó, esmagamento do gatilho. Vamos lá. Saquei, girei, levantei a arma em direção aos meus olhos, controlei a respiração e acionei o gatilho. Ovo. Pronto. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, isso aí você vai fazer várias vezes. Agora, vou fazer agora com uma sequência de três. Ó. Um, dois, três. Pessoal, uma dica aqui, ó. A ponta dos pés, você coloca em direção ao alvo um e a outra ponta dos pés no último alvo. Então, vamos lá. Ó. Saquei. Um, dois, três. Você pode reparar que a ponta dos pés, eu vou parar certinho aqui. Vamos lá de novo. Ó. Saquei. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês vão fazendo isso aí várias vezes. Agora, vou fazer o seguinte. Controla de carregador. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Finalizou. Outro. Então, pessoal. Os competidores, principalmente de PSC, ele faz 70% o seu exercício em casa. Ele só vai para o clube para finalizar o seu treino. Tranquilo? Então, você que está em casa, de quarentena, faça esse tipo de exercício. Para você ter, aumentar a sua capacidade e até mesmo a memória muscular. Tá ok? Fica a dica para vocês aí. Tamo junto. E aí, tá ok. E aí, tá ok.